Gigantes de Minas movimentam o mercado no domingo! Último lance rápido do dia no ar e Chelsea e Liverpool fizeram um jogaço pela Premier League hoje. Jogando em casa, os Blues vinham da polêmica declaração de Lukaku, que fez com que o técnico Thomas Tuchel barrasse o jogador para o clássico. O time parecia ter sentido, pois o Liverpool abriu 2-0 rapidamente com Salah e Mané e parecia que seria uma vitória tranquila dos Reds. Mas ainda antes do intervalo, o Chelsea se reencontrou e empatou com gols de Kovacic e Pulisic. Quem agradeceu o empate foi o Manchester City, que viu sua folga na liderança aumentar para 10 pontos. Ainda na Inglaterra, precisamos falar de Cavani. O jogador termina contrato com o United no meio do ano e é pretendido pelo Corinthians, mas o técnico Ralf Harnik afirmou que não vai abrir mão do uruguaio até junho e deu confiança de que Cavani será utilizado em Old Trafford. Parece que o sonho de ter o atacante em janeiro acabou, mas pode rolar pré-contrato. Aqui no Brasil, quem está de saída do Vasco, segundo ele mesmo, é Leandro Castan. O zagueiro aguarda a reunião de rescisão oficial com o Cruz Maltino, mas já afirmou em entrevista que não joga mais pelo Vasco. O que falta para oficializar a rescisão é a negociação do tempo de contrato restante, que era até o final de 22, salários atrasados, combinados não cumpridos, aquela salada do futebol brasileiro que a gente está acostumado. Em Minas Gerais, o Cruzeiro está muito próximo de anunciar seu treinador para 2022. O uruguaio Paulo Pizzolano está a detalhes de assinar com o Clube Mineiro e é esperado em BH na terça-feira para a reapresentação do elenco. O treinador estava há mais de dois anos no comando do Pachuca do México, mesmo sem conquistar títulos. Se tem chegada no Cruzeiro, do outro lado de BH, o galo pode perder a zaga titular. Nathan Silva recebeu proposta da Itália, enquanto o Júnior Alonso pode ir parar na Rússia esse ano. As duas propostas somadas renderiam quase R$ 90 milhões aos cofres atleticanos. Será que é melhor segurar e ter a qualidade técnica ou vender e fazer a grana? O que você acha, torcedor? Diz aqui para a gente, o Lance Rápido volta amanhã às 8 da manhã.